Fala, galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra você. IBGE lançou o edital para contratação de recenseadores, coordenadores censitários, supervisores de área, e nós vamos detalhar pra vocês cada função, valor, data de prova, quando vai ser a inscrição e tudo mais que você precisa saber. Se você se interessar por uma dessas vagas, é só você parar o vídeo, vai estar na tela, toda a descrição como total de vagas, os locais onde vão estar sendo contratados, e também as necessidades, quais são os requisitos principais, porque pra cada vaga que você for disputar, terá sim uns requisitos diferenciados, tá bom? Então, fica com a gente até o final do vídeo e vai ver que tem muita surpresa e tem alguma dessas vagas que vai de encontro à sua necessidade, porque são contratos temporários, de repente é aquele período que você tá precisando na transição de um outro concurso pra você dar sequência nos seus projetos, tá bom? Então, acompanha com a gente, que você não vai perder nada. Então, galera, aqui é Diógenes, hoje eu estou vestido numa camisa vinho estampada, eu tenho uma barbixa grisalha, cabelo curto também grisalho, tá? Tenho a pele clara, estou aqui no nosso estúdio improvisado, na mesa de trabalho, ao fundo e ao lado, aqui eu tenho o meu computador, alguns objetos de decoração, as minhas miniaturas que eu gosto muito, na estante ali, e alguns livros que a gente costuma pesquisar aqui, tá bom? Então, vem com a gente, bora pro vídeo. Então, galera, uma das vagas, né, dos cargos disponíveis no edital, é coordenador censitário de área, isso mesmo, coordenador censitário de área. Ao todo, serão 31 vagas, com a remuneração de 3.677, ok? A duração média desse contrato serão de 7 meses, podendo até ser prorrogado por mais alguns meses, mas o período, 7 meses. Para o coordenador censitário de área, o requisito é ensino médio, e tem que ter CNH, no mínimo, categoria B, e dentro do prazo de validade, não pode ter uma CNH vencida, ok? Ah, mas o que que faz o coordenador? O coordenador, ele é responsável, obviamente, pela coordenação, supervisão, controle das atividades realizadas pelas equipes contratadas, para a execução de coleta dos dados, ok? Então, esse coordenador que vai comandar isso tudo aí. Os locais de vagas serão 31 municípios nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins, tá bom? O prazo de inscrição vai até o dia 10 de janeiro de 22, no valor de R$ 66,00 a taxa de inscrição. A data da prova será dia 20 de fevereiro, e a previsão de início do contrato a partir do dia 29 de março, ok? O link do edital e das inscrições está na descrição do vídeo abaixo, ok? Então, vamos nós que tem muito custo pela frente. A outra vaga disponibilizada é agente censitário municipal, tá? Serão R$ 5.450 vagas para esse cargo, com a remuneração de R$ 2.100,00. A previsão de contrato é em torno de cinco meses, tá? O requisito é ensino médico, bato, pronto, somente isso. Aliás, irmão, o que que faz o agente censitário, então? O agente censitário, ele vai gerenciar os postos de coleta, tá? E durante todo o trabalho, ele vai estar ligado ali, responsável por recursos humanos, materiais de auxílio, de apoio, tá? As questões administrativas, que é controle, gestão de recursos humanos, materiais de postos de coleta, tá? E técnicos operacionais, como você vai ser um gestor de uma equipe de agentes censitários e supervisores. Então, você vai ser o responsável de acompanhar e orientar como é que vai ser feita as coletas de dados, tá bom? O local das vagas serão R$ 4.400,00, município, tá? Espalhado por todo esse Brasil afora aí, tá? Então, as inscrições serão até o dia 29 de dezembro, então termina antes do que o outro. O valor é R$ 60,50, a data da prova é 27 de março e previsão de contratação a partir de 31 de maio, tá bom? Bom, então, o link tá do edital e das inscrições estão aqui abaixo na descrição. E vamos nós, agora, agente censitário supervisor, tá? Serão 18.420 vagas para esse cargo, tem uma remuneração de R$ 1.700,00. A duração do contrato será de cinco meses, tá? E ele vai ser o responsável de exercer as tarefas de supervisão da operação censitária, tá? Então, ele é subordinado ao agente censitário municipal. A principal função dele é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de coleta em campo, ok? Então, as vagas vão ser para 4.409 municípios de todas as unidades da federação. O prazo de inscrição é até dia 29 de dezembro, agora, num valor de R$ 60,50 a inscrição. A data da prova é 27 de março e o tempo de previsão de contratação a partir de 31 de março. Então, tá na descrição o link, você clica lá e você vai saber. E, por último, nós temos o recenseador, tá? Para esse cargo, teremos um total de R$ 183.021,00 vagas e a remuneração vai ser de acordo com a produção. Quanto mais entrevista realiza, quanto mais coleta ele faz, mais ele recebe, tá bom? E a previsão de duração do contrato é de três meses, que é o tempo da coleta, podendo ser até prorrogado por alguns meses. Mas, inicialmente, um contrato de recenseador para três meses. O requisito é apenas nível fundamental, né, para escolaridade, completo. E ele vai ser, simplesmente, o responsável por fazer o trabalho de coleta por meio das entrevistas com os moradores. Ou seja, ele que vai bater de porta em porta, tá? Essa equipe de recenseadores para fazer essa coleta. Os locais são R$ 5.297,00, espalhado por esse Brasilzão afora todo aí. As inscrições é até dia 29 de dezembro, agora, de 2021, e o valor de inscrição R$ 57,50. A data da prova é dia 27 de março, beleza? E a previsão de contratação é início de junho de 2022, tá bom? E, como os outros, tá aqui na descrição o link do edital e para você fazer a sua inscrição. Aí, vieram me perguntar, né, a gente estava conversando aqui, já que são tantos cargos, eu posso me inscrever em mais de um? Pode sim. Então, se liga, o que você tem que fazer para concorrer a mais de um dos cargos? Se você deseja concorrer ao cargo em mais de um cargo, você tem que prestar muita atenção no dia e horário das provas, para ver se coincide. Tipo assim, quem vai tentar para o cargo de agente censitário, administrativo e informático e coordenador censitário, tem que prestar atenção porque as provas serão no mesmo dia e no mesmo horário. Então, obviamente, não poderá se inscrever para ambos os cargos, tá? Então, se liga aí, se for agente censitário, administração informática e coordenador censitário, você só pode escolher um, tá bom? Porque as provas serão no mesmo dia. Agora, se você vai escolher fazer para agente censitário municipal e supervisor recenseador, ou recenseador, eles serão realizados em dias, em turnos diferentes. Mas serão no mesmo dia, mas um será na parte da manhã e o outro será na parte da tarde. Então, obviamente, você pode se inscrever para mais de um cargo, tá? Só você olhar qual vai ser o horário da prova, se um de manhã e um de tarde, você pode, sim, se inscrever para os dois cargos, tá? Nada impede, não. Agora, se você fizer que os dois vão acontecer no mesmo horário, eu sinto muito, você vai perder o dinheiro da sua inscrição, porque você só vai poder fazer uma prova, legal? E tem um detalhe muito importante. Grave em BIs, printa essa tela e coloca lá. As vagas para a função de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, ele vai ter uma inscrição única, né? Porque o candidato que obtiver a melhor classificação, tá? Ele vai ser dado a ele a vaga de agente censitário municipal, ok? E os demais classificados serão assegurados as vagas de agente censitário supervisor, entendeu? Então, quando você se inscrever para ser agente, tanto o censitário como o censitário supervisor, vai ter direito às vagas quem melhor ficar classificado. Você não escolhe um dos dois, você faz para os dois automaticamente, e a classificação vai ser distribuída pela ordem de classificação. Os melhores classificados ficam como agente censitário municipal e as outras vagas ficam para agente censitário supervisor, tá bom? Galera, tem um detalhe. A gente vai disponibilizar inteiramente grátis. Grátis, tá? Vocês não vão ter que pagar nada. Se vocês precisarem de algum material para estudar, a gente vai disponibilizar para vocês o código de ética do IBGE, inteiramente grátis, e uma apostila de conhecimentos técnicos, totalmente grátis também. Só você colocar no comentário ali que você quer, deixa seu e-mail e nós vamos mandar para você o link para você estudar, tá? Tanto a apostila de conhecimentos técnicos, como o código de ética do IBGE. São matérias também que vão cair na prova e, gentilmente, nós vamos ceder para vocês que é aqui inscrito do canal e que colocar na descrição o que deseja. Manda para a gente o seu e-mail que nós vamos enviar o link para você. Tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente vocês que têm nos acompanhado no canal. Nós já somos mais de 2.500 inscritos. Agradeço imensamente de coração, tá? E uma surpresa para todos através desse vídeo. A gente conseguiu, sim, monetizar o canal, tá? É uma luta. A pessoa fica imaginando, ah, monetizou agora isso aqui. É muito trabalho e quem lida com internet sabe do que eu estou falando, tá? Mas é um prazer enorme poder continuar esse canal. Está aqui todos os dias trazendo para vocês a informação e saber que através das nossas informações aqui você conseguiu uma vaga, um trabalho, um emprego, um curso, um concurso, enfim, aquilo que a gente puder ajudar com laudos médicos, orientação, sobre as novas leis, questão de esconde e IPVA. É uma infinidade de informações que nós temos disponibilizado aqui no canal que muito tem nos agraciado, tá? E é muito prazeroso todo dia estar aqui, firme e forte, com vocês, por vocês, por nós, por todos os PCDs e por toda a nossa família. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.